Esse aqui é o JAR23 e agora um minuto da sua atenção nessa sexta-feira. Eu sei que você já está aí na sua casa, preparado para mais um final de semana de descanso e merecido junto com a família, também vai divertir aí com os amigos. É muito bacana ter você aqui. Mas tem o JAR23 em um minuto, aquilo que de mais importante aconteceu no Brasil e também no mundo. Joga na tela. Acadêmicos, sindicatos, empresários e outros membros da sociedade civil se reuniram nesta quinta-feira em diversas cidades brasileiras para se manifestar em defesa da democracia em resposta aos ataques de Jair Bolsonaro contra as instituições democráticas. Nas últimas semanas, mais de 900 mil representantes da sociedade civil assinaram o manifesto em defesa da democracia lançado pela USP, incluindo senadores. A família da atriz norte-americana, Annie Hash, informou hoje que não há expectativa de que a artista sobreviva após ter sofrido um grave acidente de automóvel na sexta-feira passada. Hash sofreu uma grave lesão cerebral e o suporte que mantém a atriz viva vai ser desligado depois de se determinar se existe a possibilidade dos órgãos serem doados. As autoridades do México afirmaram hoje que há condições para entrar na mina no norte do país onde dez trabalhadores estão presos há nove dias por uma inundação. Segundo o governo, a operação será possível graças à extração de 97% da água que inundou a mina de carvão da cidade de Agurrita, no norte do país. O nível da água está em 70 centímetros em um dos três poços por onde será feita uma tentativa de entrada.